Em Braslândia, São Paulo, uma jovem de 22 anos está ajudando mulheres que estão com problema no carro. Rebeca Menezes, ex-confeiteira, oferece serviços mecânicos a domicílio para mulheres. Segundo a jovem, o público feminino se sente mais confortável e seguro com uma mulher consertando o carro. Em entrevista ao Wirtz, do portal R7, a jovem afirmou que largou o emprego de confeiteira depois que sua real paixão de família aflorou. Na família, o pai e o avô também são mecânicos. Entre os serviços, ela oferece trabalhos de suspensão, freios e pneus. Agora, Rebeca está finalizando o curso técnico de mecânica para oferecer ainda mais serviços além dos que já realiza.